Primeira, o aniversariante, desembargador Sebastião Coelho, parabéns, vida longa ao senhor, saúde e paz. Meu querido amigo deputado Rodrigo Valadares e todos os demais, cumprimentar os meus colegas advogados, os deputados aqui presentes. Vou tentar ser sucinto, porque não sei se cabe nos 10 minutos, mas vamos lá, vou tentar. A vida só tem sentido na busca pela verdade, essa frase é de Sócrates, e como ele não deixou nada registrado, quem registrou foi o seu discípulo, Platão. Bom, a gente tem vivido tempos difíceis aqui no Brasil, onde a verdade tem não só sido solapada, mas enterrada, e estão tentando colocar nela alguns tipos de rótulos. E o mais recente, todo mundo sabe, é fake news. Então vou dizer só uma frase aqui, não é para apelo nenhum, em latim, que é assim, nullum crimen sinilege, ublex. Não há crime sem lei, onde está a lei? Então a gente está tentando impedir que certas censuras, certas censuras não, mas a censura se instale de uma vez no Brasil. Para facilitar o meu tempo, entendimento de todo mundo, eu dividi a minha explanação em quatro tópicos. Vou falar da tirania, da imprensa, do Estado de Direito e da liberdade. Quando eu chegar no último, vocês vão ver que eu estou terminando, só um pouquinho de paciência. Sobre a tirania, eu quero lembrar que eu estive aqui, junto com os colegas também, em outras audiências, o próprio Sebastião Coelho, desembargador, também esteve aqui, e naquela data, no ano passado, eu disse que a gente já vivia uma tirania. Alguns deputados acharam que não, e a gente só viu esses desmandos se avolumarem. Pois bem, reafirmo, vivemos uma tirania. E para não usar somente as minhas palavras e passar a correr algum risco, já que a gente está em tirania, eu vou usar a palavra dos outros. Eu vou usar a palavra de pensadores, de juristas e de filósofos. Então, vamos começar com o Montesquieu, do Espírito... Pessoal, aqui a gente vai dar uma parada rapidinho, só para você entender uma mensagem que o doutor Caivano, ele deu a você. O que o Caivano ensinou para a gente agora? Cara, muitas das vezes, a melhor maneira de você falar a verdade é você usar a fala de uma outra pessoa. Por exemplo, você coloca um vídeo de um deputado falando. Não é você que falou, foi o deputado que falou. Te dá uma segurança a mais, entendeu? Então, você usa a fala terceirizada. Não sou eu que disse isso. Quem está dizendo é som em som. É uma forma de você se proteger nesse Brasil que a gente vive, que é uma democracia híbrida. Eu falei para vocês, eu não chamo o Brasil de uma ditadura, eu não chamo o Brasil de uma democracia. Eu chamo o Brasil de uma democracia híbrida. É um país que está indo em direção a uma ditadura plena. Então, ele está nesse caminho, está nesse meio. Então, o Brasil tem salvação? Tem, porque uma democracia híbrida tem salvação. Uma ditadura, a única salvação é uma guerra civil, a única salvação é essa. Numa democracia híbrida, nós conseguimos ainda, da maneira democrática, conseguir desfazer os feitos do ditador ou ditadores, no caso, que estão querendo fazer isso. Então, você que vive hoje numa ditadura ou numa democracia híbrida, tenha cuidado com o que você fala. Fale de uma forma que não vai complicar você. Fala da terceira pessoa. Fala dessa forma. Então, ele deu uma dica aqui para vocês, tá? ...das leis. A síntese dele é a seguinte. A união entre poder executivo e o poder judiciário resulta em opressão, tirania. E ele continuou no mesmo livro. Existem dois tipos de tirania. A real, que consiste na violência do governo, e a tirania de opinião, quando os governantes estabelecem o que contraria a maneira de pensar de uma nação. Só vou lembrar a todos que isso aqui foi escrito em 1756. Parece que o ser humano não aprendeu nada de lá para cá. Dado o conceito, o fato é que o governo está caçando quem se atreva a falar a verdade. Timothy Snyder desenvolveu em seu livro intitulado Na tirania, 12 lições do século XX, conceitos para que as populações pudessem entender alguns sinais e lutar contra a tirania. Eu só selecionei três, para vocês verem como o Brasil já perdeu tempo. E, muito provavelmente, perdeu mais lições. Evitar a obediência cega, defesa das instituições, perigo de um partido de Estado. Bom, eu quero crer que esse último não exista no Brasil, mas ele existe num país da China, que tem comunicação muito próxima com o partido daqui. Eu só vou me ater à primeira lição, obediência cega. E vou ler um trechinho de um jurista francês chamado Etienne de Laboette, que escreveu isso que eu vou dizer em 1550. Abro aspas, que vício horrível é esse? Um número infinito de cidadãos não apenas obedecendo, mas servindo. Não apenas sendo governados, mas tiranizados. Sem propriedade, sem pais, nem filhos, nem a vida própria. Fecho aspas. Fique em casa, economia a gente vê depois. Tome vacina, é para o seu próprio bem. Tome vacina, é para o bem dos outros. Tome vacina ou você não vai no mercado, no banco, no aeroporto, não vai ter emprego. Isso só aconteceu, e eu posso dizer que eu sou um estudioso da Segunda Guerra Mundial, em 1935, chamada Leis de Nuremberg, onde a quantidade de sangue de uma pessoa poderia determinar se ele era cidadão alemão ou não. E eu vou cortar esse pedaço aqui, eu quero mostrar para vocês que eu tirei. Não é para a minha segurança, porque eu não temo pela minha segurança. Eu temo pelo julgamento que ainda os meus clientes vão passar. Eu só quero pedir a todos, como eu disse lá em cima no privado, vou falar no público, que todos investiguem a DPF 519 de 2018. Ela guarda muitos segredos de tudo isso que está acontecendo agora. E o mesmo relator está nos processos, nos inquéritos. Aqui, pessoal, a gente pode fazer uma análise também, que o que o doutor Caivano está dizendo, que é o seguinte, vamos tentar falar isso aqui. Ele falou da pandemia, e durante a pandemia, o que ele falou? Segurança, segurança, muita segurança, muita segurança, muita segurança. E eu sempre falo para você, enquanto mais segurança, menos liberdade. Vocês repararam isso? Enquanto mais segurança, menos liberdade. Nós queremos viver num mundo onde ele tenha liberdade e segurança. Quanto mais se criam normas de segurança, menos liberdade você tem. Eu expliquei para as pessoas, nessa vez, agora eu viajei mais ou menos uns 10 dias atrás, 11 dias atrás, não sei. E na viagem que eu tive agora, minha esposa e eu, nós não usamos o nosso passaporte. Não usamos o passaporte. A câmera, com aquele reconhecimento facial, você simplesmente parava, a câmera já pegava seu rosto e já dizia quem você era, para onde você vai, quando você nasceu, aonde você mora, aonde você está indo de viagem. Tudo aquilo apenas por uma câmera olhar o seu rosto. Não usei mais o passaporte para viajar. Uma coisa assim, inacreditável. E aquilo ali é o quê? Segurança. E o que faz a segurança? Tira toda a minha liberdade. Quando chegou a hora da minha esposa ser vista pela câmera, o segurança já disse feliz aniversário. Ele já sabia que o aniversário da minha esposa era dois dias atrás. Eu falei, caraca, mano. Quer dizer, eles sabem onde a gente mora, sabem onde a gente trabalha, sabem para onde eu fui, sabem de onde eu venho. Eles sabem de tudo, só pelo simples fato de eu estar alguns segundos em frente a uma câmera. E aqui, o que eles fizeram durante a pandemia? Ó, para proteger vocês, faz A, faz B, faz C. Então, nós, para estarmos protegidos, o que aconteceu com a gente? Nós perdemos toda a liberdade durante a pandemia. E o problema de perder toda a liberdade é que o Estado, o governo, quando tira a nossa liberdade, ele não quer dar de novo. Então, agora, o STF gostou. Gostou de tirar toda a nossa liberdade. Então, quando a pandemia terminou, eles continuam tirando nossa liberdade, porque como o Estado gosta de tirar a liberdade do povo? Enquanto maior o Estado, menor o Brasil, né? Enquanto maior Brasília, menor Brasil. Enquanto maior Brasil, menor Brasília. Então, eles querem estar grande. Mas se eles estão grandes, nós estamos pequenos. Menos liberdade. Então, é mais ou menos o que ele está falando nisso. O que eles não têm conseguido esconder, mas continuam tentando, como eu disse, é a verdade dos fatos. E nada mais verdadeiro do que as manifestações do ex-presidente Bolsonaro, candidato derratado nas últimas eleições, comparadas ao atual presidente, o candidato vencedor, e que se traduzem nessa imposição fática. Eu não preciso nem desenhar, nem explicar o desenho. E para finalizar esse primeiro tópico, eu vou trazer uma outra frase, para tentar ajudar esse mandatário que está aí. A frase é de Nicolau Maquiavel. A primeira parte é minha. Ao invés dele se preocupar e perder o sono por causa de um cavalo caramelo em cima do telhado, ele deveria ouvir esta frase. Príncipe que não tem público, ou o tem como inimigo, não tem como estar seguro. Quanto maior a sua crueldade, mais fraco o seu regime se torna. Contrafacta, não argumenta assunto, ou seja, contrafatos, não argumentos. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Segundo tópico, sobre a imprensa. Nenhum governo tirânico se sustenta se não tiver a imprensa ao seu lado. Então, para não dizer as minhas palavras, eu vou recorrer à do maior jurisconsulto brasileiro que já viveu, Rui Barbosa. Um país de imprensa degenerada é, portanto, um país cego, um país de ideias falsas e sentimentos pervertidos. Um país que, explorado na sua consciência, não poderá lutar com os vícios que lhe exploram as instituições. Não há, para qualquer sociedade, maior desgraça que uma imprensa deteriorada, servilizada ou mercantilizada. Parece que ele está sentado nessa cadeira vazia falando para nós agora, né? Está acontecendo isso agora e tem mais de 100 anos essa escrita dele. E isso num momento em que a ministra Carmen Lúcia acabou de declarar que a imprensa é parça, ou seja, é parceira deles. Terceiro tópico, sobre Estado de Direito. Eu dei uma entrevista ontem, contava para as pessoas e alguns... Vamos parar aqui e falar um pouco dessa... Da imprensa, né? Como eu falei para vocês, a imprensa, ela está fazendo o trabalho do Lula, a imprensa é comprada, a imprensa é prostituta do sistema e eles se venderam. Se venderam. E não tem mais, por exemplo, eu já vi casos onde a imprensa se vende e tenta esconder. Mas dessa vez, não. Eles já assumiram a responsabilidade de serem os paus mandado do Lula. Eles fazem o que o Lula quer. Por exemplo, eles não questionam. Você não vai ver por aí dizendo... Ah, mas esses 5.100, que é dinheiro do imposto do povo brasileiro que está sendo enviado para o povo no Sul, é uma miséria comparado com o dinheiro que é pago para eles da Globo. Para eles da Globo. Para os artistinhas amiguinhos da Globo. Eles não vão dizer isso. E falei para você do primeiro dia, quando saiu a notícia, de que 5.7 bilhões que a Dilma sentiu no coração dela para ajudar o povo do Sul, que ela conversou com o Lula. Primeiro dia eu falei para você, isso é mentira. Esse dinheiro vinha do presidente Bolsonaro e ela está gozando com o pau dos outros. É basicamente isso. O que aconteceu? Você não viu isso na mídia. Agora! Porra! Uma semana depois, a mídia começa a falar. Aí eu pergunto para você. Eu tenho mais conhecimento do que a própria mídia? Eu consigo ver que esse dinheiro era do governo Bolsonaro e a mídia não? Porque a mídia deu essa notícia ontem. Ontem! Ou hoje pela manhã. Hoje pela manhã a mídia deu essa notícia. Eu dei essa notícia 5 dias atrás. Então você vê que a mídia é comparsa. A mídia faz parte do regime. A mídia está por trás. A mídia é cúmplice pelo qual o Lula está no poder. A mídia o colocou no poder. Porque a mídia é comprada. E eu sempre falo para vocês. Eu provo para você que a Globo é comprada. A Globo recebe dinheiro do Lula. A Jovem Pan não. A Jovem Pan não recebe dinheiro do Lula. E a Globo sim. Por que a Globo recebe dinheiro do Lula e a Jovem Pan não? Porque a Jovem Pan decidiu ter algumas pessoas que critiquem o Lula. Se você critica o Lula, você perde o dinheiro. Então por isso que a Globo passa pano. Você tem a tal da Daniela Passapano Lima. Você tem a outra repórter que saiu, acho que foi essa semana. que, coitadinha, ela sente a dor do povo do Rio Grande do Sul porque ela perdeu joias. É uma vergonha. O povo brasileiro nem joias tem. A maioria do povo nem sabe o que é ter joias. E essa jornalista, cara de pau, ela vai no meio de comunicação e diz que ela sente a dor do povo porque ela perdeu joias. Essa imbecil não sabe que o povo perdeu família, perdeu seus animais, perdeu suas casas, perdeu seus bens. E muito mais do que o bem é quando você perde alguém ou um animal. Rapaz, eu vi vídeos aqui de pessoas resgatando seus animais. Cara, que eu chorei igual um babaca. Porque é impossível não chorar, ver as pessoas voltando para pegar os seus animais. Então muitas pessoas perderam tudo. E essa idiota funcional, ela diz que sente a dor porque perdeu joias. A mídia é comprada. E nós precisamos trabalhar junto para vencer essa mídia. Os jornalistas tiraram sarro, foram pejorativos em relação à minha fala, porque eu teria dito e disse que o Estado não é um prédio. Quando eu disse que invadir um prédio, até depredar o próprio prédio, não é ataque ao Estado de direito. Pois bem, então eu vou começar, não ia começar assim, vou começar dessa forma. O Estado, entidade incorpórea, de poder soberano, que governa o povo. Portanto, as quatro condições de um Estado são poder, povo, território, governo e a quinta, sob a égide das leis. Vamos ver, talvez o Brasil tenha mudado e eu não esteja sabendo. Abro aspas de novo para um outro pensador, para não usar minhas palavras. O Estado é um regime jurídico formal, privilegiando a ideia de proteção à igualdade de todos perante a lei, que é exatamente o oposto de tirania. Quem disse isso foi Friedrich von Hayek. E aí retorno a Rui Barbosa. Estado não pode ser onipotente, pois seria a negação da liberdade individual. Mas nas ideologias de hoje, que empesteiam e desonram a nossa inteligência, a inteligência humana, a religião do poder o eleva ainda mais. Alcançam o arbítrio sem fronteiras, o Estado alfa e ômega, existente por si e para si, superior a todas as regras morais. Para o jurisconsulto, talvez o maior jurisconsulto italiano, Carnelucci, a justiça é meio para se atingir o direito. Eu tenho dito que nós não temos Estado de Direito no Brasil. E uma das maiores provas que eu posso apresentar para os senhores, e que muito pouca gente dá valor, fala sobre isso, é que o artigo 133 da Constituição Federal afirma que o advogado é imprescindível para a justiça. Entretanto, no dia 8 de janeiro e no dia 9 de janeiro, 11 advogados foram presos. Fomos incapazes, então, de chegar à justiça. Quando o Estado é tudo, o indivíduo é nada. Posso dizer que o Estado de Direito só existe se há liberdade. Se não há liberdade, não há Estado de Direito. Mas é melhor dizer nas palavras de Rui Barbosa, com certeza ele era muito mais inteligente do que eu teria capacidade de ser. Liberdade e segurança jurídica são termos equivalentes e substituíveis um pelo outro. Um Estado que não se fie neste conceito não é Estado de Direito, é um Estado de opressão. Logo, em um Estado que não há justiça, que não respeita a lei, não pode ser um Estado de Direito. O Brasil hoje é esse país, senhoras e senhores. Nós temos presos políticos, onde não há justiça, como eu disse, não há Estado de Direito. E vamos ao último tópico, liberdade. Se um homem nasceu livre, deve governar-se. Se ele tem tiranos, deve destroná-los. Assim pensou Voltaire. Eu queria imaginar o Voltaire pegando uma cápsula do tempo e estando em 9 de janeiro no Brasil. Eu podia começar e terminar esse tópico com essa frase que eu cunhei já há algum tempo, quando tudo isso começou. Liberdade é a vida pela qual deveríamos ter lutado, mas desistimos. Então, escolhemos não viver. Entretanto, por acreditar em Deus, no meu país, na família e na liberdade, eu vou dizer que liberdade é a vida pela qual estamos aprendendo a lutar. Acreditam no direito e na Constituição, porque ela existe para proteger o indivíduo do poder do Estado. Direito de manifestação e livre expressão de pensamento são garantias constitucionais no Brasil. Entretanto, manifestantes do 8 de janeiro foram presos ilegalmente, muitos já condenados, são, portanto, presos políticos, condenados exemplarmente por um tribunal, sem competência, que alega uma conexão inexistente nos autos e nos ordenamentos jurídicos, que impede acesso a direitos e garantias fundamentais. Presos políticos tornozelados esperam há quase um ano e meio a retirada do aparelho, enquanto assistem, mais perplexos que eu, um bicheiro condenado ter seu aparelho retirado por ordem de um ministro do mesmo STF que os julga irregularmente. Enquanto traficantes se apresentam a cada mês, dois meses, às vezes a cada seis meses no fórum, eles têm que se apresentar toda segunda-feira, ameaçados de voltar à prisão em caso de atrasos para voltar para casa. Como eu disse, todas as semanas eu respondo a pedido de informações dos meus clientes, porque que atrasaram 11 minutos, 19 minutos, 29 minutos, 34 minutos e meio. Quando os presos políticos morreram da esquerda durante o regime militar, tiveram anistia ampla, geral e irrestrita à Lei 6683 de 79, muito por motivo da morte de Vladimir Herzog. Referente ao 8 de janeiro, faleceram Clériston Pereira, Éder Parecido, Giovanni Carlos, António Marx e, mais recentemente, Kleber Freitas, que foi encontrado morto em casa por provável suicídio que a Comissão investigou. Se tivéssemos contagem pública de votos, garantindo respeito ao princípio constitucional da publicidade, princípio regulador da administração pública, o ato jurídico do escrutínio de votos teria sido o ato jurídico perfeito. Não teríamos o 8 de janeiro, porque a irresignação do povo se deu pela contagem secreta de votos. Não podemos continuar a luta deixando patriotas pelo caminho. Não podemos viver sabendo que há presos políticos no Brasil. Temos pela frente a reconstrução do Brasil, senhores, e ela já começou. A demonstração de solidariedade do Brasil diante da tragédia do Rio Grande do Sul se revela uma grande oportunidade de pôr fim à servidão. O povo brasileiro e sua demonstração de solidariedade é oportunidade única. Assim como a Operação Dínamo, ocorrida entre maio e junho de 1940, diante da incapacidade do Estado, Winston Churchill conclamou os civis que se apressaram a salvar mais de 338 mil soldados na praia de Dunkirk, na França, utilizando todo tipo de embarcação. No Rio Grande do Sul, a população se lançou literalmente às águas, sem medo, sem pensar, de caiaque, colchão inflável, barco, jet ski, bote, até mesmo geladeira vazia, qualquer artefato que boiasse. Isso prova a coragem do brasileiro. Enquanto isso, a inoperância dos governos municipal, estadual e federal demonstrava toda a sua incapacidade. A reconstrução da nação, como eu disse, senhores, já começou. Civil salva civil, cidadão não solta a mão de cidadão. A reconstrução do Estado de Direito passa pela reconstrução política e ela acontece aqui dentro, senhores. A reconstrução política consiste em fazer justiça quando ela não há mais, dar liberdade aos presos políticos. Anistia já! O PL 5793 de 23 está aqui na CCJ e clama aos senhores parlamentares para que ela seja pautada, aprovada e encaminhada para o rito legislativo das suas casas. A liberdade dos presos políticos será o farol que iluminará o nosso futuro e nos guiará no caminho da redenção. Muito obrigado. Sensacional, né? Sensacional o trabalho dele. Eu vou tentar, pessoal, em todas as lives pegar um trecho e colocar um trecho. Já falamos um pouco do Sebastião Coelho, já analisamos agora, estamos analisando a do doutor Caivano e nós precisamos espalhar isso. É aquela coisa que mais ou menos nós falamos ontem. Existe um argumento da direita que é o seguinte, muitas pessoas falam assim, mas, Fábio, se o Alexandre Moraes cai, o Lula coloca outro. Então, eu acho que é o seguinte, nós conservadores, a justiça, ela tem que vir à frente de ideologias políticas. política. Então, se a justiça seria o Alexandre Moraes ser preso pelos crimes que ele cometeu, então, que ele seja preso. Ainda que o Lula possa colocar outro no lugar dele. A justiça tem que ser feita. Então, as pessoas têm que pensar na justiça. Ela não tem que pensar no, ah, mas se a justiça acontecer, pode ser que o Lula coloque alguém. Eu não posso pensar dessa forma. Eu tenho que pensar na justiça. e o problema que vem depois, a gente lida com esse problema depois. Porque eu tenho certeza absoluta que uma vez que um desses seja usado como exemplo, os outros vão abaixar o facho.